Como financiar terreno, mais construção, para que você possa construir as suas kitnets, colocá-las para alugar, ter uma renda passiva. Com certeza, meu amigo, engenheiro, arquiteto, empreendedor da construção civil, você está aí buscando uma forma de viabilizar esse empreendimento, seja para você, seja para o seu cliente. E nesse vídeo eu vou trazer aqui todas as soluções possíveis para que você tire o seu projeto do papel e já se inscreve aqui no nosso canal, minhacasafinanciada.com, aqui você entende como você pode trabalhar com crédito, de ponta a ponta, desde crédito para incorporação, condomínios horizontais, verticais, residências unifamiliares, kitnets e até reformas em casas, apartamentos e condomínios. A gente tem crédito de ponta a ponta. Nesse vídeo eu quero falar sobre kitnets, essa febre aí que está se alastrando em todo o Brasil por conta de sua boa rentabilidade. Primeiro ponto, pessoal, antes de a gente falar exatamente da documentação que você precisa, a gente tem que falar sobre a natureza desse crédito, o que é que você vai contratar até para você não pagar de besta. Então, primeira coisa, pessoal, existe um crédito chamado construção financiada. A partir dele a gente consegue comprar um terreno e construir uma casa, tá? De maneira aí 100% financiada. Sendo que, qual o detalhe? Esse crédito, ele é feito para residências, residências unifamiliares. Logo, kitnets são residências unifamiliares? Não. Então, o crédito conhecido na Caixa ou no MCF Bank, onde você consegue comprar um terreno 100% financiado, construir a sua casa ali dentro, seja para morar, seja para vender, que também é possível, se chama construção financiada, porém, ela está atrelada a residências unifamiliares. Por que disso, Diego? Por conta da liquidez, liquidez daquele ativo financeiro. Então, vamos supor que você deixe de pagar, vamos supor que você não compra ali, de fato, com sua obrigação de pagar aquelas parcelas do crédito, essa casa vai ser penhorada para quitar a sua dívida. E uma casa em condomínio, e uma casa em loteamento, é muito mais fácil você ter o valor daquele imóvel do que, por exemplo, um imóvel que você constituiu como 10, 12, 15 kitnets. Para você, tem um bom valor, porque te rentabiliza, mas para o banco, para ele vender aquilo, se torna complicado. Beleza, então, estou falando aqui para você de construção financiada. É para você ficar triste? Não. Eu vou trazer aqui para você agora a possibilidade de você fazer kitnets financiados, mas eu tenho que falar o contexto geral, até para você não dar murro em ponta de faca. Então, kitnets financiados, como é que você vai comprar um terreno e você vai construir as suas kitnets? Tem duas situações. Tem gente que já tem uma casa e quer fazer o kitnet naquela casa, ou já tem um terreno e quer fazer as kitnets naquele terreno, ou tem gente que não tem nada. Beleza. Então, o produto que você quer, que você não conhece, que você não conhece o nome, se chama HE, Home Equity. O que é isso, pessoal? É quando você coloca um imóvel em garantia. Ou seja, na prática, você vai ter ali a sua casa, o seu apartamento, o seu terreno, o seu imóvel comercial, e você vai levantar até 60% do valor do imóvel para construir as kitnets de maneira mais prática, sem destinação específica. Você faz o que você bem quiser com aquele seu dinheiro. Então, um exemplo, você tem um apartamento, um apartamento aqui de um milhão de reais. Você consegue levantar 600 mil. Com esses 600 mil, você vai comprar o terreno e você vai construir as kitnets. Detalhe aí, em relação à construção financiada, um comparativo. Aqui, no Home Equity, você recebe o valor 100% em cash, 100% à vista, para que você compre o terreno e faça a construção. Na construção financiada, não. É liberado por etapas, é liberado por tranches e, por consequência, aquele dinheiro vai entrando devagarzinho. Aqui não, você já recebe toda de uma vez. E você pode estar até dizendo assim, poxa, Diego, mas eu não tenho imóvel, eu não tenho um caso, eu não tenho um apartamento, estou começando agora a ir empreender. Não tem problema. Você pode trazer um imóvel do seu pai, aí seu pai, amigo, tio, parente, vizinho. Não precisa ter nenhum laço com sanguíneo. Você pode trazer um imóvel de terceiro, fazer aquela alienação, tomar aquele crédito e juntos fazer aí, de fato, as suas kitnets. Diego, mas como é que eu sei se isso dá jogo? Como é que eu sei se isso tem tração? Como é que eu sei se, de fato, eu consigo, um exemplo, pagar as parcelas do crédito e ainda ganhar dinheiro com a rentabilidade das kitnets? Vamos falar sobre isso. É bem importante. Vou abrir aqui o simulador com vocês. Por quê, pessoal? E no final das contas, você não precisa aí se desfazer de nenhum imóvel seu. Então, eu vou abrir aqui o simulador HE, o simulador do Home Equity. E aqui, você vai conseguir ter exatamente os valores para você poder estar trabalhando. Se você gostou do vídeo até aqui, já deixa o seu like. Eu sei que você já se inscreveu no nosso canal, mas deixa também o seu like, porque nossos vídeos nem anúncio tem. Não colocamos aqui nenhum tipo de advertising. A gente não ganha dinheiro com isso. A gente não quer ganhar dinheiro com isso. Eu não quero te aperrear nos vídeos. Mas, em contrapartida, eu quero o seu like para que a gente chegue em mais pessoas. Então, vamos lá. Valor do imóvel. Eu vou botar aqui um exemplo, 600 mil. Então, 600 mil, acho que é isso. Valor da renda bruta. Então, sua e do seu amigo, sua ou do parente. Enfim, vai, 20 mil reais. Uma renda aqui, legal. Data do nascimento, sempre do proponente mais velho. Então, eu vou botar a minha idade aqui, 93, Diego. E voa lá. Com 600 mil, eu consigo levantar 360 mil. Detalhe aí, muito importante, tá? Botei aqui, investimentos com taxas do financiamento. Não é necessário, tá? Você não vai precisar desembolsar esse dinheiro. Esse produto, você pode até tentar encontrar na caixa econômica, nos bancos tradicionais, mas é péssimo. Aqui no MCF Bank, a gente trabalha de uma forma que é, de fato, robusta, de uma forma salary. E você não paga essas taxas aí de contratação, nem de verificação de imóvel, tá? Então esquece isso, coisa do passado. Isso aqui não precisa considerar. E aqui você tem, por exemplo, o lucro que você vai ter com as kitnets. Com 360 mil, você vai fazer por volta de nove kitnets. Coloquei já aqui os valores das kitnets que minha família faz, que minha família aluga aqui em Recife. Tomei como base para que você pudesse ter esse simulador. Os custos com a kitnet, a parcela de financiamento e o lucro naquela operação. 6.300 reais por mês sem precisar tirar dinheiro do bolso. Esse valor que sobra aqui para viajar 5.900 é porque com 5.900 não daria para fazer uma décima kitnet. Aí você pode guardar esse dinheiro, pode viajar ou já com o lucro do próximo mês juntar e fazer mais uma kitnet. Ficar com 10 kitnets, por exemplo, e aumentar ainda o seu lucro líquido mensal. E o melhor de tudo, você consegue ter essa solução financeira, esse crédito com até um ano de carência. Então se você estava preocupado, pô Diego, mas eu acabei de contratar o crédito, já vou ter que pagar, vai 4.000 por mês, mas eu não tenho nem as kitnets, vai demorar 4 meses para eu construir. Fica tranquilo, a gente consegue esse crédito para você com até um ano de carência. Quer saber como você pode construir 100% financiado, sejam suas kitnets, sejam casas em condomínio, sejam pequenos prédios, eu quero te convidar para o nosso curso Como Construir 100% Financiado. O link já está aqui abaixo, já clica, já inicie agora. Valeu!